O que é o Senhor? Memorizar a declaração de fé, nós não temos, então vamos fazer a nossa declaração, dois, três e... Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Deus, nós vivemos num momento tão difícil, Pai, que a tua palavra, Senhor, nos leve, Senhor, nessa manhã, a nadarmos, ó Senhor, contra, Senhor, essa corrente, Pai, ó Deus amado, onde Satanás, o mundo e muitas vezes a nossa própria carne, Senhor, se levanta contra a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, para que façamos, vivamos, ó Senhor, e produzamos aquilo que o Senhor deseja, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, amém. Você pode se assentar? Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler alguns versículos, é uma história bem conhecida, mas diferente da maneira que nós estamos acostumados, eu quero pegar, como uma expressão que eu mesmo costumo usar, eu quero comer o mingau por outras belhadas hoje, né? A gente tem o hábito de ler o texto focando num aspecto somente, muitas vezes a gente se fecha para outros, né? Então, eu quero ler alguns versículos do capítulo 10. Primeiramente, nós vamos ler os versículos 1 ao 8, né? Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Atos, capítulo 10. Amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso, dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Agora, os versículos 21 a 27. Pedro desceu e disse aos homens, Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, Viemos da parte do centrião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, Respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram à Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés o adorando. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo, Levanta-se que eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Diga muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora os versículos 34 a 44. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém, Jesus. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia. Parece que ficou meio assim, né? Que a mensagem não continuou. Mas basicamente é isso aí. O título da nossa mensagem, e a gente vê o que aconteceu aqui. Havia um homem, explicando o texto antes da gente pregar, havia um homem que era centurião. O que é um centurião? É um oficial do Império Romano que curta de um pelotão de cem soldados. de cem soldados. Igual aqui no quartel, né? Tem a companhia, tem o soldado que tem uma responsabilidade X, tem o cabo que cuida de uma responsabilidade Y, Terceiro Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Antigamente tinha brigadeiro, né? Brigadeiro, casadinho e tal, brincadeiro. Mas antigamente existia brigadeiro também. Então são as ordens, são as hierarquias. E um centurião cuidava de um pelotão de cem soldados, de uma corte italiana. Era alguém que não era judeu. Era alguém que não era judeu, mas era um homem temente a Deus, que orava continuamente a Deus, e era uma pessoa benquista pelo povo. E aí o que acontece? Jesus, ele percebe isso, e é tão interessante nós falarmos que, nos evangelhos, Jesus, Jesus, ele sempre procurou pessoas específicas para poder trazer a semente do reino de Deus, para poder plantar no coração dessas pessoas. Jesus, ele nunca plantou as sementes no coração de uma pessoa assim, ah, aleatória. Não, toda vez que ele chegou até alguém, né? Ele sabia na pessoa qual ele estava plantando a semente no coração dessas pessoas. E aí é tão interessante, eu preparando essa palavra, Eu percebi que tanto, tanto a pessoa, tanto a pessoa, que seria aquela que abriria a porta, né? Através das quais, a porta da pregação do evangelho para os não judeus, quanto a pessoa que cuidaria da igreja dos não judeus, Jesus, não usou os apóstolos. Ele não falou primeiramente ali, olha, vai. Ele mesmo se adiantou. Ah, mas Pedro foi na casa de Cornélio. Sim, mas Jesus foi primeiro a falar com Cornélio. Jesus foi primeiro a falar com Cornélio. E a mesma pessoa, a mesma coisa, a mesma coisa, é a nossa esterilha, é o vento, né? Então assim, e a mesma coisa aconteceu com a pessoa que cuidaria das igrejas dos não judeus, que plantaria as igrejas dos não judeus, que foi o apóstolo... Paulo. Paulo. Jesus, ele sabia que na igreja de Jerusalém ainda tinha uma forma para ser quebrado, uma resistência, um preconceito, né? E é tão interessante que os versículos que nós não lemos falam, falam exatamente de Jesus, mostra Jesus quebrando essa forma no coração do apóstolo Pedro, de preconceito, de indiferença, de racionalização e etc. Mas assim, resumindo a nossa história, Jesus se adiantou, Jesus foi primeiro. Tanto na vida através daquelas pessoas a qual a igreja não judia surgiria, quanto na vida daquela pessoa que cuidaria e plantaria essas igrejas que foi o apóstolo Paulo. E Cornélio foi essa pessoa, né? O Evangelho, a expansão do Evangelho para os não judeus começou na casa de Cornélio. Começou na casa de Cornélio. E Jesus foi até ele. Jesus sempre escolheu pessoas específicas. E tudo começou a ser tão diferente para o reino de Deus, para a palavra, a partir do momento que chegou, que o Evangelho chegou à casa de Cornélio. Primeira igreja nasceu, tão interessante, depois outras vieram. E a gente vê que hoje, que é o título da nossa mensagem, que Deus ainda procura Cornélios nos dias de hoje. Deus ainda procura Cornélios novos, Cornélios velhos, Cornélios homens, Cornélias mulheres. Onde estão os Cornélios, que Jesus está procurando? Porque o reino de Deus, ele precisa crescer. Como eu disse há pouco tempo, e como eu disse semana passada, tudo aquilo que não cresce, não prospera, não melhora, está fadado à morte e ao fracasso. Nós precisamos tomar cuidado com o Evangelho na nossa vida. Nós estamos vivendo numa época egocêntrica, onde só os interesses pessoais estão sendo vividos. Nós estamos vivendo numa época de culpa ao prazer, só onde eu me sinto bem, só as coisas que são legais para mim é que presta, é que eu vou seguir, é que eu vou me devotar, é que eu vou fazer, só se me agrada, só se está dentro do meu jeito, só se está dentro do meu tempo, só se está dentro das minhas condições, é que eu vou fazer. Falamos sobre isso na célula ontem, né menino? Então assim, nós precisamos nadar contra essa corrente, porque o reino de Deus, ele é vivo. O reino de Deus, ele cresce, ele se expande, ele se alastra. E nessa manhã, nós como igreja, quer que seja como indivíduos, ou quer que seja como comunidade local, nós precisamos olhar para isso, essas instruções, esses exemplos, esses modelos de pessoas, para poder nos tornarmos, não somente observadores, mas pessoas que vão seguir esses exemplos. Pessoas que vão viver isso, pessoas que vão viver isso. Tem um livro que eu li antigamente, antigamente não, ele ainda é um livro novo, mas eu prefiro a versão velha dele, prefiro a versão antiga. E esse livro, provavelmente quem fez aqui o curso de treinamento, o leu, e esse livro se chama, o Plano Mestre de Evangelismo. Em toda a minha caminhada cristã, foi um dos livros que mais marcou o meu coração. Lembra dele? Presta? Presta, deixa eu terminar mais. Sim. Plano Mestre de Evangelismo. Então, em outras palavras, seria uma estratégia de nome mestre. Uma estratégia de nome mestre. O que quer dizer isso? Que Deus, a estratégia dele, não era logística. A estratégia dele não era logística. Ah, vamos colocar aqui as cláusulas, os pontos, ponto A, ponto B, não era isso não. A estratégia de Deus para o crescimento e expansão do seu reino, era uma pessoa. Uma pessoa chamada Jesus. E Jesus veio e cumpriu na terra aquilo que era para ele ter cumprido. Ele não foi negligente e ele não foi infiel. Consecutivamente falando, como se fosse um efeito dominó, Jesus também só tinha um plano. Doze pessoas. Se essas doze falhassem, tudo estaria perdido. E dessas doze, um traiu, o outro não creu. Não é verdade? Não creu, o outro duvidou. Sabe? Mas o fato, é que Paulo também diz nas suas cartas lá para frente, olha, o meu evangelho, aquilo que vocês ouviram de mim, a nossa fé, ela não é, como diria o pastor Márcio, um conjunto de doutrinas. Ela é vida. É a palavra de Deus encarnada, se transmitindo para você. É a palavra de Deus encarnada. Deus ainda continua tendo um plano único, que são pessoas. Olha para a pessoa ou para as pessoas que estão aí ao seu redor. Fala assim para essa pessoa, Cornélio. Cornélio. Ou mulher, você fala assim, Cornélio. Cornélio. Deus continua tendo um único plano. Tendo um único plano. Pessoas. Pessoas. Ele não tem outro plano. O plano de Deus não é essa igreja. O plano de Deus não é essa construção. O plano de Deus não é a cor da tinta. O plano de Deus não é o ar-condicionado. O plano de Deus não é o tanto de caixinha de lápis de cor que tem lá nas salas das crianças. O plano de Deus, a estratégia de Deus, são pessoas. Se essas pessoas falharem, tudo falha. Para ele, não importava. Para Jesus, quando ele buscava essas pessoas, quando ele buscou e você, se tiver oportunidade, passe um pente fino nos evangelhos, as pessoas, que Jesus teve um encontro pessoal com elas, não importou o sexo, não importou a idade, não importou a cultura, a ideologia política, dentro dos próprios doze, havia pessoas de diferentes pontos de vista políticos. Simão Zelote, por exemplo. Posição na sociedade. Mateus era cobrador de impostos. Não importou. Não importou. Desde que essas pessoas tivessem as qualidades buscadas por Jesus. Tinha alguns ingredientes que essas pessoas precisavam ter, para que elas fossem matéria-prima, para que o reino de Deus continuasse a crescer. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a crise, mesmo com todo o inferno, mesmo com a aproximação da volta de Jesus, a consumação de todas as coisas, ainda assim, o reino de Deus continua a precisar crescer. Continua precisando crescer. E isso é responsabilidade minha, e a responsabilidade sua. O reino de Deus precisa crescer. Essa é responsabilidade nossa. E um deles, e uma dessas pessoas que hoje nós vamos usar como espelho, como modelo, como exemplo, Jesus achou, mesmo depois de ter subido ao céu. Ele fez questão de procurar, e ele mesmo, a dedo, achar. Talvez se ele tivesse deixado para os discípulos, os discípulos falariam, olha, essa pessoa não serve. Essa pessoa não serve. Ele deu orientação para essa pessoa, através de um anjo. Nós estamos falando de quem, gente? Qual que é o tema da nossa palavra? Nós estamos falando de... Cornélio Cornélio Cornélio. Nós estamos falando de Cornélio. Então, Jesus achou Cornélio, mesmo depois de ter subido ao céu, deu orientação a ele, através de um anjo, e usou a pessoa de Pedro, para trazer a mensagem de acesso ao reino. Parêntese, anjo não prega o evangelho. A Bíblia nos traz isso. O anjo só traz a mensagem, ele só facilita o caminho. E é possível, é possível ainda hoje, que pessoas, mesmo não sendo crentes, vejam anjos. Está certo? Eu não estou trazendo aqui a doutrina dos anjos, tal, angelologia, não sei o que. Estou não. Mas se Deus quiser alcançar essas pessoas, ainda hoje, Deus pode usar um anjo para poder falar assim, vai lá no caso do Felipe. Para poder falar assim, eu não espero. João